As pessoas construíram aquela rede com o seu próprio conhecimento e com as informações que davam de si, o seu perfil, os seus amigos, o que gostam, o que não gostam, as viagens, e portanto tudo isto foi construído por nós. E de repente o Facebook me dou as regras e disse, bom, agora já chega de brincadeira, de play to play, vamos entrar no... quem tiver dinheiro vai condicionar o algoritmo e vai condicionar aquilo que nós vemos. E portanto quando essa alteração é feita numa plataforma tão abrangente e tão global e que mexe com questões tão sensíveis como política, informação, liberdade de imprensa, marcas e o domínio das marcas nessa plataforma, tudo é enviesado e tudo pode ser alvo de facto de um pensamento um bocadinho mais profundo e leva-nos a pensar que quem tem os maiores orçamentos eventualmente tem mais possibilidade de chegar até às pessoas. Sempre foi assim nos outros meios, se olharmos para a televisão ou para a rádio ou para a imprensa é igual. Agora, a forma como nós fomos habituados àquela plataforma é que de facto mudou.